Voltamos e olha que maravilha! A partir de hoje, boletos vencidos podem ser quitados em qualquer banco. Confira mais detalhes na reportagem de Isabel Rufino. A Federação Brasileira de Bancos começa a adotar de forma escalonada uma plataforma de cobrança que permite a quitação de boletos em atraso em qualquer agência bancária. Por enquanto, a novidade só estará disponível para os boletos de valor igual ou superior a R$ 50 mil. O valor mínimo será reduzido para R$ 2 mil em 11 de setembro e para R$ 500 em 9 de outubro e R$ 200 em 13 de novembro. A partir de 11 de dezembro, boletos vencidos de todos os valores passarão a ser aceitos em qualquer banco. A nova plataforma de cobrança permitirá a identificação do cadastro de pessoa física ou do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Pagador, o que facilitará o rastreamento de pagamentos. Ao quitar o boleto, o próprio sistema verifica as informações. Se os dados do boleto coincidirem com os da plataforma, a operação é validada. Caso contrário, o pagamento só poderá ser feito no banco de origem da operação. Conforme as datas de adoção da nova plataforma e as faixas de valores, os bancos deixarão de aceitar boletos sem o CPF ou CNPJ do pagador. Os clientes sem esses dados serão contatados pelos bancos para refazerem os boletos. A previsão inicial era que o novo sistema entrasse em vigor em março para valores acima de R$ 50 mil, mas teve que ser adiada para este mês.